Agora vem comigo que a notícia é séria e a gente tá na expectativa a todo momento, viu? Porque os médicos identificaram uma bactéria no organismo de Silvio Santos e começaram o tratamento com antibióticos. Essa é a mais recente informação a respeito do apresentador, né? O apresentador tem 93 anos, ele continua internado lá no hospital Einstein, em São Paulo e a assessoria do SBT disse que ele não tem previsão de alta, mas ele está bem. De acordo com as filhas, a Patrícia e a Rebeca, principalmente a Patrícia, disse que ele tá fazendo até piada lá, né? Então, vamos torcer pra que dê tudo certo, mas o hospital, ele não foi autorizado a divulgar nenhum boletim médico, mas a gente fica aqui na torcida e também na expectativa de novas notícias, né?